Então, aproveitando esse assunto, qual seria a sua dica para quem quer começar na área de desenho? Porque eu vejo muitos jovens querendo começar a ser desenhistas, mas eles sofrem muita insegurança. Será que eu vou ganhar dinheiro? Será que funciona? Como é que se ganha dinheiro com quadrinho? Tem a pressão familiar também? Não tem salvação esse, não. Não tem salvação? Não sei se é um bom conceito. Não, o cara não tem salvação. Ele entrou em dúvida, esquece, vai fazer outra coisa. Ah, entendi. Quando você tem vocação, é irresistível. É irresistível. Então, você arruma um jeito de publicar suas coisas. E tem que ser obsessivo.